Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças, as coisas são o que são e não os nomes que nós lhes damos. O Sr. Ministro, o Governo e o Partido Socialista podem chamar este documento o que quiserem, o que quiserem, mas Programa de Estabilidade seguramente ele não é. Quando muito, Sr. Ministro, será o princípio de um futuro Programa de Estabilidade. E é lamentável que assim seja, Sr. Ministro. É lamentável que o Governo não cumpra a lei e o Partido Socialista bata palmas. E não, Sr. Ministro, nós não estamos a falar de uma formalidade. Nós estamos a falar de uma ilegalidade como se infer dos parceiros da UTAL e do Conselho de Finanças Públicas. E é lamentável, Sr. Ministro, que o Governo, por esta via, desqualifique este debate e desvalorize a Assembleia da República. E é lamentável, Sr. Ministro, que, mais no início de uma nova legislatura, o Governo despreze, porque esta é a expressão, claro, o Governo despreze um instrumento de excelência para planear as suas opções estratégicas e a dimensão dos meios financeiros para as viabilizar no médio e longo prazo, porque é disso que estamos a falar. A verdade, Sr. Ministro, é que o Governo apresenta-se perante esta Câmara para cumprir calendário. Mas nós não estamos aqui para cumprir calendário, Sr. Ministro, não conto com isso. E por isso, e por isso nós não desistimos de fazer o debate, o debate possível. E por isso, Sr. Ministro, eu volto-lhe a perguntar aqui o que o meu companheiro, Eduardo Pacheco, que já lhe formou, e o Sr. não respondeu. Oh, Sr. Ministro, é capaz de nos enunciar quais são as medidas de política económica e orçamental do Governo para pôr termo, repare bem, para pôr termo a uma trajetória alearmante de divergência face à Europa e que o documento não nos fala. Oh, Sr. Ministro, é capaz de nos elucidar se as mesmas medidas, se essas tais medidas que nós conhecemos rompem com o passado, que o Governo diz ser de sucesso, mas que sucessivamente nos tenha tirado para a cauda da Europa. Aliás, oh, Sr. Ministro, como pode o Governo falar de sucesso, sabendo-se que nos últimos seis anos, repare bem, nos últimos seis anos, o PIB per capita português passou de 78% da média europeia para 74%. Como pode o Governo falar de sucesso, sabendo que nos últimos seis anos, os 14 países da coesão, para além de Portugal, cresceram à média anual de 2,5%, ao passo que Portugal cresceu menos de metade disso, apenas 1,1%. Sr. Ministro, diga-nos, é desta que o Governo vai mudar de vida? Ou está à espera de sermos ultrapassados por aqueles que nos faltam ultrapassar? Pela România? Pela Letónia? Pela Croácia? Pela Jováquia? Pela Grécia? E pela Bulgária? E ocuparmos, por essa via, o lugar da nação mais pobre da União Europeia? Oh, Sr. Ministro, olha que já estivemos bem mais jovens, sabe? Já estivemos bem mais hoje. Ainda ontem, o Fundo Monetário Internacional chamava a atenção para o facto de Portugal voltar a ficar atrás do Oeste Europeu após 2023. Sr. Ministro, é nessa altura que vamos mudar de vida ou vamos arrepiar caminho e fazê-lo desde já? Muito obrigado.